A atriz Tati Goulart, de 39 anos, que estreou na TV aos 7 anos de idade quando interpretou Bia na novela Felicidade, publicou um vídeo no Instagram neste sábado, dia 6, para desabafar sobre maternidade e solo. Ela é mãe de Catarina, de 4 anos, e fez um desabafo sobre o pai da menina, sem citar a sua identidade. Minha internet querida, tenho eu para um desabafo aqui com vocês. Vim falar sobre o genitor da minha filha, aliás, vim falar para o genitor da minha filha, que não tem uma conta aqui, mas que vai ver esse vídeo. Rapaz, que horas que você vai acordar e vai entender que essa conta que você está fazendo não fecha? Que a filha que você não conhece já tem 4 anos e que você está brigando por uma miséria que não adianta, vai vir com juros para você. Que horas você vai entender que o teu poder, que o teu conhecimento, que a tua cultura, que o teu jeitinho brasileiro de manipular as coisas, tem prazo de validade. O que você espera? O que você espera? Legenda Adriana Zanotto